Motor ignorante, deixa com um ostinho Tem que ser chavoso pra representar o B-Brasil Meu nome é Diego, o pessoal conhece como Goto Eu tenho um Honda Civic SI 2007 Ele é aspirado mesmo Ele tem Honda, filtro, coletor, escape, algo Ele tá stage 5 e tem um kit nitro também Um shot de 50 cavalos Tô fazendo uns testes que eu coloquei rodas de 8 agora Pra ver o que o carro vira Ele tá vindo constante em 9,5 Mas eu quero entrar em 9,3 aqui pelo menos É isso aí né Você gosta de Civic, todo mundo no canal gosta Inclusive eu acabei de comprar o meu Então já se inscreve aí, deixa seu like Tamo junto e bora pras passagens, parabéns Valeu rapaziada Não, 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 não Não, 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 Galera, se você gosta de cívico, deixa eu falar aí que hoje é metinha. É metinha fácil, 500 likes, tá fácil essa meca, não vai, não vai, deixa esse like, tamo junto. Obrigado. 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 Obrigado.